Senhora do Livramento, de Mústria da Padroeira, Nossa ajuda naturalmente, alívio no sofrimento, Proteção na vida inteira. A vossa casa velhinha, o fundo da povoação, Erguida em pedra picada e com suor trabalhada Por nossos avós que lavam. E esses beirões do passado, de mais quebrar que torcer, Têm o seu nome gravado no património legado, Recordá-los é um dever. Com muita pé e pervore, ergueram esta capela Em honramento do Senhor, com dedicação e amor Numa homenagem cinzela. Embora em hadro acanhado, onde mal passa a profissão, O seu interior é admirado e bastante elogiado Por Romeiros Clavão. Altars em talha dourada, Recurtados a primor, Do barroco copiada, Por artesão estrabalhada, Têm nobreza e têm valor. No topo do altar morre, Há dois anjos a velar, O coração do Senhor, Que em baixo, com muito amor, Todos querem abençoar. Altar em talha dourada, Tem a Senhora também, Onde a imagem sagrada, Por nós tanto venerada, Nos dá o amparo de mãe. Com seu manto a brilhar, Quando sai a profissão, Lá vai a mãe do Senhor, Enfeitar em seu andor, Dar volta à povação. Leva ao colo de menino, Com terno carinho de mãe, E vai-nos lembrando baixinho, Reparai bem, Que este caminho é para seguir-des também. Procurei palavras nobres, Para cantarem vosso louvor, Dentro do pouco que sei, Senhor, eu não encontrei, Palavras com tal valor. Aceitai como oração, Os humildes versos meus, Dá-nos paz, Dá-nos perdão, Protegei a nossa poboção, Lembrai-vos de nós lá nos céus, E na hora da partida, Se houver consentimento, Roga a Deus para nós, Gurida, Senhora do Livramento.